Melhor aí Agora já tá de noite Agora são 6 horas e 27 Entrei aqui agora pra pegar O bitelão que tá ali na mão do meu garoto Ó Ó o tamanho desse pato Deixa eu acender aqui a luz A lanterna ativar Liguei a lanterna Ó o tamanho do bitelão Vira as costas dele aí meu filho Ó Ave Maria O pato asa branca O verdadeiro Tira o headshot Deixa eu mostrar aqui Segura no bico dele aí Quem não gosta de ver sangue Solta aqui o pescoço dele Tira o foco aqui ó Tira o foco bem aqui ó Na nuquinha dele aqui ó E atravessou E atravessou Que não saiu aqui família Não tá mudando Ficar na nuca Entrar aqui E sair daqui ó Headshot Tira o foco Tira o foco preciso aí Tá aí deixa o like Se inscreva no vídeo Não esqueça de Ativar o sininho de notificação Para novos vídeos Estamos de volta aqui Qualquer dia desses Fazendo mais vídeo Aqui nessa represinha aqui Ó o tamanho desse pato Aqui é o macho O bichão mesmo Aqui Rapaz Você já Aqui é um asa branca Rapaz Um patão aqui de que Uns 3 4 quilos Ó Ó o tamanho do pediço aqui Ó Aqui ó minha mão Ó Rapaz Ó pra isso aí Não você É um pato muito grande mesmo Graças a Deus Caçadinho sucedido aí Rendeu em 3 juriti Uma pomba verdadeira E 8 rolinhas Finalizamos aí Num patão Asa branca aí Tamo junto família É nóis Um abraço a todos aí Um abraço a todos aí Um abraço a todos aí